Bom dia, hoje é o dia de semana, e hoje é o dia de semana, e hoje é o dia de semana. Bom dia, hoje é o dia de semana, e hoje é o dia de semana, e hoje é o dia de semana. E hoje é o dia de semana, 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 e hoje é o dia de semana Nessa, parece Ninha russo, mas ninha russo Desesperança ainda Ninha ladum laramete Ninha futuro Ninha ladum ira esperança Ninha futuro Ninha ira dúvidas, ira incertezas Barak Então, baira Lê ninha mensagem Rude raloração Ninha, percebe, nota Ninha triste Ninha ladum fia Ninha futuro, se sai dia Então Sai ranessan, reflexão Ida mai ral Tamba, itani amores Dala barak, acontece Danedun Jovem barak, siraninha Preocupação Conabá, siraninha futuro Sim ou lá, jovem siran? Sim Rau ratene Itani amores Futuro, se sai o ensar Jovem siran, preocupa Rau ninha Serviço, se sai Será que Rau sei rola Rola feto Ou rola money Será que Rau sei rari família Será que Rau sei Serviço Rude sustenta Rau Ou Rau ninha família Então, itaíra dúvida Itaíra laranrua rua Itaíra incerteza Incerteza Ita laratene lolos E Jovem balum Lio liu se itaíra moras ruma Ou itaíra situação econômica Arte tebes Itaíra incerteza Futuro No edifício Liutã E Danila, o jovem Ninha preocupação Mas Amanin Siran Mas preocupa Bacira nhoan Lógica lá Preocupa Rau nhoan Se sai saída E rau Bairua Será que Ninha sei Morish Rodiak Será que Ninha sei Retan Serviço Nebediak Ou retan Família Diak Ou retan Ema Diak Ou de Kaben Ou de Harif Família Diak Jovem Sera Melah Tene Mas Minha Amanin Sera Preocupa Teptebes Roidane Lógica lá Preocupa Teptebes Roidane Lio liu Por exemplo Seita Nhoan Moras Seita Nhoan Problema Ruma Halu Nha Amanin Laran Sussa Liltan E Dalla Barak Irraduni Emabarak Irraduni Falta Perspectiva Falta De Esperança Nessa Irra Fadiga Irra Cola Irra Português Ele é Fadiga Fadigado Fadigado Catac Laos Sibu Dalla Ruma Itaúsa Ele é Fadigado Rotetum Bah Ranesan Sibu Mas Fadigado Ou Fadiga Ranesan Cola Irra Irra Na Vontade Rude Rá Cat Ba Oi Fadiga Irra Bamores Dalla Barak Irra Situação Na Condição Ranesan E Quando Raul Ouvinte Nenha Mensagem Rá Nota Ida Nenha Fadigado Bamores Nenha Raker Rala Rasa Barra Nenha Futuro Tamba Rala Raten Irmão Sira Mores Ida Nenha Dalla Barak Rala Itacol Dune Lógica Lai Dalla Ruma Itacol Ita Rhen Futuro Ida E Futuro Idan Nunca Tó Ita Merri Babua Turuma Oba Futuro Ida Maibê Liu Tinambara Que Futuro Idan Nunca Tó Dalaruma Ita Espera Itacol 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 o problema e a família família balo família balo problema problema e fadigado fadiga em minha família desajuste e problema e susto e colo em colo em colo em balo lá com esperança lá com vontade rode rode avança também não é injustiça injustiça por exemplo atubuca serviço mas bem afinal serviço governo sistema sempre baseia familiarismo né família família lógico família o sema bota retan sorte mas itania família lá o sema bota então itaharei reladeito itah coco reladeito coco reladeito coco reladeito mas itah esforço nunca liu nunca avança itaharei macelo tam a família bota iqus falhe retan serviço diak o reto oportunidade e depois itah começa lá com esperança itah conessan derra ai kusik badeit mundo anessanena conor injustiça lógica lá itah anessan colen colen badeit injustiça irramundo miséria doenças a violência nalaruma itania acabem é uma violento ida itakó leona a ita itania perspectiva o bafuturo o insá itah entenambara que itania acabem muda nia raloco lá muda lógica lá lá muda itahem bafuturo dalaruma itala ita fadigado tira ona lógica lá é mandou menseira dalaruma itakó lém bamesmice até mesmice mesmice menseira mesmice maca hanessa 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 loron loron hanessa dadé 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 bá serviço fila serviço lori labaric bá escola fila bá serviço escola labaric escola serviço mesmice mesmice bota hanessa 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 loron loron tem na rua nulo tem tolo nulo itania ita fuga começa a multiona itania amores mesmice e quanto mais ita aumenta catuas ita aumenta fere ita aumenta enjoado liutam enjoado roteto derra saída emanebela irra humor emanebela ratene raminassa emanebela oim bus bus emanebela oim la contente irmão sira ita labelle envelhece o ita labelle sai catuas fere oim bus babi be então itania tendência itania tendência cata quanto mais ita catuas no fere que liutam liutam ita oim bus liutam nessa ita la la irra contente oim amores então itacó leona baita né serviço itacó leona babu atubara que ramundo idane então se ita analisa didiak itania amores ralo itacólen colem ba moras colem ba serviço colem ba injustiça e ramundo lógica lá saída tá alguma calcóli colem também tania família minha confusão tania cabem minha violência colem 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 e cristão irra boa ti datam loron loron ita luta rela date contra tentação tentação boc rela itania uma itania uma mak itania amores boc na fat rela date ita luta rela date contra tentação dalar uma itacó leona né itacó leona ita dalar uma rass discriminação ou rejeita russi família russi colegas russi belun sir tambahita cristão dalaruma e danemos lori fadiga baita lori colem baita díak monsira cariquita balu ranoi e a situação e danene alara amém monsira bíblia compara itania lalau itania lau agora itania viagem ita ralau rela viagem monsira itania viagem acontece dadau kiharaifuik hanessam povo israel saih russi egito siralau ba ira sirani arai nebe maroma promete ira canaan siralau ira nebe ira raifuik siralau ira raifuik siralau ira raifuik ira fadiga barak rolem barak sirah soro boato oin siralau tinan hat nulo ira raifuik sirah soro samé sirah soro tempumara sirah soro loromanas sirah soro inimigo tropa inimigo mai contra sirah atu sobo sirah sirah soro tassi sirah nia oi amém sirah soro funo durante siralau ira raifuik idanê ita seira soro irmão sirah tambah ita orrin ita macamaroma quinnia israel ita macamaroma quinnia povo israel ita san siralau russi egito bacana an ita lau russimundo idanê ita saiona russimundo ita lau dadau ira raifuik ita lau dadau barai nebem maroma promete raikana mas ranessa maroma cuidado sirah raraifuik ranessa maroma protege sirah ranessa maroma supre sirah nebem a necessidade fobo aturoturotu nebem sirah precisa ranessa nem os maroma que sei cuidado ita raraifuik idanê amém ita aceitó ira roha amém irmão sira ita aceitó nedune povo israel mono dalabarak ira sala sirah mono ira sala saída murmuração sirah murmura contra maroma sirah ranon retan sirah nha tempo ira egito ira nebem sirah han lis lismutem lismé sirah ranon filafale sirah nham mores nebem sirah goza ira egito ira egito sirah mores ou condição insá atan sirah atan ba egito mas bem ira egito sirah han lis sirah ira lismutem então dalaruma cristão nebe ulu atan ba mundo atan ba pecado atan ba diabo mas be dalaruma cristão ba lum hare ba coto sente saudade ira tempo nebe nha remu tua karek tempo nebe nha tur hamuto koh kolega sirah rodi remu rodi kuali arbiro idane makaliz egito nha irmão sirah ita labeli ira saudades baliz egito nha amém kala keta haluh ita tem kilau na fat imba oi labeli fila coto ba egito ita beli cola ira 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 saída date ira durante itania jornada durante itania viagem maibeta tenkilau keta murmura russi maromak contra maromak mas que ita sentiona cola encarik mas que more zidane ita reembarak maromak cura itania mora slay hakura launafate o mais importante irmão sira laun escura ba itania moras o mais importante uma salvação ba itania clama amém galai então laun launafate itania viagem ranebe irmão sira raifu kumara keta mono basala ranessam povo israel mono keta murmura contra maromak depois lucas capítulo ruanul luresin idas versículo tolun luresin rato durante itania lau idane durante itania viagem idane cuidado roitania fuan mas que é difícil teptebes mas que italau iharaifuik dadau cuidado tem de cuidado de vós mesmos para que jamais vos suceda que o vosso coração kata imenia fuan laran 21 34 lucas 21 34 e ele foi um coração janebaca lá ou laran ca saída ratimu cuidado ro onia hati onia coração rodinia saída com as consequências da libertinagem saída embriaguez embriaguez remotoalano e com as ansiedades ca preocupação russi mores idane nininha ame 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 ian ame mā lia fui pò lia concentruinę marry будٍà iliaborni de português derram para que o vosso coração não fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem libertinagem nesse amor da embriaguez remutuolano e das ansiedades desta vida terrena preocupação no larançus sabamores mundo e daneninha itoícos, loro e danenba sei sei moço lalais e caetoma imi o surpresa e imi lá preparado lá preparaam amém monseira, então cuidado cuidado roçaí da bíblia derram roitania fuam ita sei belicola encaric durante itania lau ita lau e haraifuik cuidado rodi ita labele mono rodi hanon e barak demais itania mores itania futuro itania massa de pan itania saída itania saída ita ralo itania fuantodam tamba mundo e danenia sassan o mundo e danenia preocupação ita tem que irra paciência bíblia itania colega itania itania lau na fati ropa paciência toroha bíblia coa lia jacobus lima rito rao ruso igreja harê lê versículo de danenia parte primeiro to irra to turrâne to kepada que datang que datang turrâne beli lê ramuto um dois três amém tem que ir paciência itala conna paciência calai rudhen jesus bíblia coa lia claro los tem que ir paciência dalaruma ita cole onna calai dalaruma ita tu la con paciência onna tentação demais luta demais moras demais injustiça demais problema demais confusão demais paciência paciência amém observai como lavrador bíblia com paraíta tem que sair nessa agricultor tosnai idanebe aguarda o precioso fruto da terra tosnai nebe rem ro paciência to fuam moço mai amém esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera bíblia qualia maita em moncira claro nós paciência dalaru maitato lá com paciência que tá lá com amém hebreus capítulo 10 versículo 36 10 foi ainda tão nebe iligação claro iligação basic paciência maquia fuan perseverança hebreus capítulo sanulo versículo tolulun ressinem amém e a nibail a fuan saída bertar tarram capaciencia ó de barrasa nem to 10 36 em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança ita precisa persevera ita precisa tubará e metem a fim de que havendo cumprido a vontade de deus depois que tá cumprindo maroma que propósito baita nem amores maroma que plano maroma que projeto maroma que saída que entrega baita a tu ralo rafó ita cumpre tiona ita nia propósito maroma que nia vontade ita se alcança ro completo boat nebe nia promete ma ita amém paciência perseverança na fatem irra ita nia quinar rudi cumpre maroma que nia vontade baita nia amores agora versículo tolo nulo lures rito tamba tamba saída versículo tolo nulo lures rito tamba lacleu tan idanebe atumai nia seymai e nia se lacleu amém porque ainda dentro de pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará amém paciência calma lacleutam nia seymai reina fatem belilei monsira versículo e da rua tolo amém e da nem mactaninha esperança tá aguenta paciência coleona lau lau lacleutam idanebe seymai rodifote ita russimundo idane nia seymai amém labelha desiste vale a pena ita rei ita aguenta amém monsira salmo capítulo 84 salmo de número 84 versículo lima salmo 84 versículo lima nem no rito felizes os que encontram a sua força e todos aqueles que são peregrinos de coração versículo lima ricos ricos lak basira nebe encontra o reta sira nha força ir anai ir raita bot sira nebe ian ian e e rau completo nha be jaj rat men gadakan ziara negatak sae ian os que são peregrinos de coração os que são peregrinos 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 por exemplo 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 peregrinos 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 de coração continuam versículo peregrinos 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 versículo peregrinos 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 Aleluia. Aleluia. Isaías, capítulo, ratnulo, versículo, ruanulo, luresinualu, tatolunuluresinida. Isaías, ratnulo, versículo, ruanulo, luresinualu. Ima lahateni, biblia derram. Imi nunka pernarona, katak, maromak nebe rohanlaik, nai, nebe halu laleha, o criador dos fins da terra, maromak nebe halu mundu idané, tonia rohan. Nielakolen, nielamos lafadigado. Ima lahateni, katak, maromak nebe, maromak rohanlaik, nai, criador, urba mundu idané, tonia rohan. Nielakolen, nielafadigado, nielunka kolen, nielunka fadigado. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Italabeli, compreende, nini amatenek. Versículo, ruanulo, luresincia. Bacira nebe, lau, isente kolenuna. Itani amaromak nebe halu laleha norai. Itani amaromak nebe, nunca kolen, nunca fadigado. Versículo, ruanulo, luresincia. Derram saída. Nia halu, siranebe, fraco, retan, força, fom. Amém? Faz forte ao cansado e aumenta e multiplica as forças aos que já não têm nenhum vigor. Nia, aumenta a força, multiplica, halubarak, força, basira nebe, senti anessalai, raona, força, liu. Tolu nulo. Jovem sira kolen, no fadigado. E labarico foi ensaio sira mono, tamba kolen, liuona. Ok? Tolu nulo, luresin, ida. Belilei ramutu, ida, rua, tolu. Amém, monsira. Aleluia. Ita ira garantia. Usi maromak. Ita lau ira rai fuik. Ita atravessa tempo moruk. Dalaruma, ita cola, imbabu, atuñon, ramundi dané. Mas maromak neleafu, nia garantia baita kata maromak, seirrafon, ita nia força. Amém? Ita aceitó, ira roha. Keta murmura, keta desiste, keta para. Ita ira, bot furak nebe rem, ita. Ia ui neba. Iba siranebe preocupa no talco, no larantarido, ba futuro. Iba siranebe preocupa no talco, no larantarido, baita kata maromak, seirrafon, ita nia futuro, laozi amundi dané. Amém? Ita nia futuro, laozi amundi dané, na konoho moras. Na konoho pandemia, vírus. Amém? Ita nia futuro, laozi amundi dané. Ita nia futuro, laozi amundi dané, na konoho hamlar, no kiak, no miséria, no teros. Ita nia futuro, laozi amundi dané, na konoho violência. Na konoho odi, na konoho injustiça, na konoho laram moras. Neberralo itacolem los. Ita nia futuro, laozi amundi dané. Na konoho governante, bossa que tem, corrupto. Ita nia futuro, la depende bacira. La sadere bacira. Amém, monseira? Amém. Queta preocupa demais com o futuro, iamundi dané. Tamba ita nia futuro, laozi amundi dané. Ita nia futuro, iha laleha. Amém, monseira? Ita nia futuro, ramuto, konai, maroma, kiha laleha. Ita nia futuro, iha laleha. Aleluia. Ita nia destino, iha laleha. Amém. Amém. Se care que rao, tur, ramuto, rauat, koalhi, raukolega, o malu, kneberrusso, oração, barral, derram. Rauat, koalhi, ebaninha. Queta tal, ita nia esperança, ita nia futuro, iha laleha. Ita nia futuro, iha laleha. Ita nia futuro, iha maroma, kiha laleha. Iha laleha. Iha laleha. Amém. Amém. Iha laleha, 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 iha laleha o sistema econômico, sistema social do mundo. O sistema econômico, sistema social do mundo, sistema social do mundo. O sistema econômico, 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 sistema social do mundo. も者, sistema social do mundo. Láu, láu, se ainda existem forças para correr, você tem algo bom a alcançar, arraste-se até, se não puder correr nem caminhar. Dó laran, seita labeli lau, nolabeli halai, dó laran, mas bem, tem que ir na fata em avança, mas sempre tenha forças para chegar no eterno e doce lar. Amém? Aleluia! Para o céu eu vou embora, for nublado, o caminho às vezes espinhoso está, mas por Jesus meu mestre, sempre bem guiado. Em seus passos sigo até que chegue lá. Aleluia! Aleluia! Para o céu eu vou caminhando, nada me desanimará. Para o céu eu vou aproximando, sempre meu Jesus me guiará. Para o céu eu vou embora, muito cansado, e amigos velhos voltem-se pra trás. Forte, sigo com o Senhor Jesus ao lado, convidando a outros a aceitar a paz. Aleluia! 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 Para o céu eu vou caminhando, nada me desanimará. Para o céu eu vou caminhando, para o céu eu vou aproximando, sempre meu Jesus me guiará. Aleluia! 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 Eita tem que lau, irmão Seira. Eita tem que lau. Lá importa, saída, mas que acontece. Lau, lau, lau. Cada dia. Cada dia. Cada lor. Cada lor. Mais perto. Bessicliutã. Banai, Jesus. Itaíra. Amém, Monsira? Aleluia! 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 Aleluia. Aleluia! 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 Dificuldade, humor, situação... Boa tonhão, boa... Sussa... Injustiça demais... Precisa força, fono, simaromac... Aleluia... Velho mais, velho mais, Jesus... Velho mais... Aleluia... 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 Fuso perdão, cara... Seita murmura... Seita pená murmura, ono... Seita reclama, ono... Fuso perdão... o e aí eu vou falar o balalé eu vou falar o e eu tenho que lá o toro eu tenho futuro lá o zirane lá bem rei em boate para com esse mundo ainda né mundo ainda né lá o cada vez mais cada vez viu tão para Anticristo em Alima na Itulo Itaniauã Senhor Nebeirane Afonso em Minha Força na Itulo Itaniauã Ravale de Baca Carpalo Rucine Laudadau Transforma em Muldanai Fade Muldanai Ralu Udambem São Niatum Siram Niamores Ralu Senhor Jesus Siram Nia Força Aumenta Aumenta Senhor Tó Siralau Irraroham Consola Sira Ida Ida Ralu Sira Sente Itabot Nia Itabot Nia Raku Itabot Nia Espírito Santo Itabot Nia Presença Rafa Lus Rafa Lus Siram Aleluia Aleluia Força Tu Siram Nafate Nunca desiste Rude luta Rassouro Tentação Rassouro Tentação Baraca pressão, esse pecado esse mundo aleluia aleluia obrigado Jesus obrigado Jesus, obrigado Nair